Último dia do ano passado, quem lembra, estava na praia, eu fiz com vocês o exercício da carta ao futuro. Bom, o futuro chegou, com um pouco menos de franja do que deveria, mas estou aqui com a minha carta na mão, que eu vou abrir pela primeira vez nesse período com vocês. Já de bate pronto, tinha até esquecido, eu sou tão objetiva que eu nem fiz uma carta, eu coloquei por tópicos. Coloquei aqui alguns objetivos profissionais, trabalhar menos, ganhar mais, ganhei mais, mas trabalhei mais. Ter uma estrela de produtos, consegui. Ter um lugar bonito para trabalhar, tá vindo. Ser top voice, consegui. TikTok, 800 mil, delirei. Não chegou. Instagram, 100 mil, sim. LinkedIn, 150, não atingi a meta. Telegram, 10k, abandonei. Kawaii, 150, bati a meta e plus. Lançar dois livros, consegui. Publicidades, consegui. Projetos especiais, consegui. Duas temporadas do podcast, só fiz uma e engatei a segunda, que vai lançar no próximo ano. É aprimorar o inglês. So, so, yes. Mais ou menos. Trabalhar até quinta, não consegui. Terceirizar coisas. Nossa, gente! Obrigada, eu consegui delegar mais coisas esse ano e realmente tem mudado a minha vida. É organizar as senhas, consegui. Lançar dois cursos. Gente, eu consegui! Lei traducionária foi lançada em janeiro e a formação em mentoria, né? Aí, objetivos pessoais. Eu tenho muita meta também, né? A gente tem que dar um desconto pra mim aqui. É alugar AP, não. Alugar sala, não. Porque mudei. Viajar cinco países. Deixa eu pensar. Vou ter que fazer esse cálculo. Parei aqui e fiz o cálculo. Ó, Alemanha, Hungria, Irlanda, Austrália e República Dominicana. Consegui cinco países. Uhul! Ter uma casa na Suécia. Não, não rolou. Eu coloquei aqui uma meta de peso, gente. Meio Bridget Jones, mas também não rolou. Continuar me arrumando. Yeah, mais ou menos. Manter minhas amizades. Sim! Fiz novas amizades. Fortalecer meu casamento. Sim! Aproveitar a minha família. Sim! Tenho aproveitado. Aí, aqui eu coloquei mais coisas do tipo... Como eu quero ser, como eu estou nesse mundo. E aqui não são tantas metas. São coisas mais, assim, particulares, né? Vou guardar isso daqui pra mim, que é bom a gente ter um pouco de privacidade. Essa prática, gente, eu faço há muitos anos, tá? E nos últimos anos eu também faço o trelo da empresa. E é impressionante o poder da escrita. Aqui eu acredito em lei da atração. Não do tipo... Mentalize que vai acontecer, mas que quando a gente tem clareza do que busca, a mente, ela se comporta de uma forma diferente. Quando você sabe que vai comprar um carro azul, você só vê carro azul. Não é assim? Quando você sabe que você quer, por exemplo, um lugar pra trabalhar, você começa a criar conexões, sinapses, ver caminhos, fazer correlações, que só é possível quando você tem essa clareza. Por isso que esse exercício é tão legal. Vale a versão papel, vale a versão trelo e vale também a versão mais tecnológica via software que eu vou colocar aqui pra vocês, se vocês quiserem conhecer. Faz e depois me conta.